E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sunset Overdrive, galera! Sim, estamos aqui pra mais uma jogatina épicamente épica, essa série que tá sendo um mini sucessinho no canal. Tô muito feliz porque eu gosto muito desse jogo, eu acho que eu tenho muito a acrescentar pra vocês. Vamos para mais uma missão aqui logo de cara, deixa eu já falar com aquele brother nosso muito louco, pessoal. Ó, só conclui a missão. Então, lembrando, no último vídeo a gente conseguiu construir o nosso amp e tal, né? Então o bagulho tá muito louco aqui, velho. A gente já conseguiu fazer os amps, estamos quase acabando aqui essa etapa, esse início do tutorial, sabe? Ensinar com as coisas, daqui a pouco o jogo deixa a gente livre pra matar todo mundo. Eita, o tiozinho tá bravo, vocês lembram o que a gente fez com o carro, né? A gente quebrou o carro dele, malandro. Não se preocupe, ele já ficou chateado comigo diversas vezes. Não é como se eu fizesse de propósito. Eu quero sair dessa cidade tanto quanto ele. Aí, vamos fazer limões dessa limonada. Ele vai ter que reconstruir o planador. A parte mais difícil vai ser a hélice. Por que você não vai para o velho distrito industrial dar uma olhada? A hélice é a parte mais difícil, né? Onde você consegue uma hélice? Olha, a recompensa aqui é maneira. Vai ter roupinhas novas, roupinhas novas. Sobe aqui, rapaz. Aí, demorou-se. Vamos então. Mandou a gente no distrito industrial, beleza. Uma hélice tem paz. Eu acho que vou começar na fábrica da Crown Blades. Putz, eu deixei papel higiênico pra trás ali. É sempre bom pegar esses papéis higiênicos aqui, ó. Ô, caceta. Tenta fazer uns combos e conseguir estilo. Use esses Amps. Confia em mim, Amps. Fazer toda a diferença lá fora. Amps faz toda a diferença lá fora, hein? Vamos sair daqui antes que aquele cara me pegue ali. Aquele bicho horroroso. Deixa eu já... Opa, já queria quicar no carro, mas não consegui. Beleza, consegui quicar. Simbora. Tô vendo uma placa de neão ali embaixo. Vou tentar pegar ela logo de cara já. Porque é difícil achar essa bodega aqui. Daqui a pouco eu vou precisar disso pra construir novos Amps. Novos Amps. Já não consegui, já. Vamos logo lá pra dentro, vai. Deixa eu ver se eu acho algum caminho rápido pra chegar lá em cima. Beleza, aqui. É, tem que ser por aqui, né? Beleza. Pegamos a placa de neão. Tá, deixa eu ir por cima aqui. E passar por aqui, por trás. E chegar em mais um lugar. Eu sou muito estiloso pra me movimentar. Você tem que concordar, né? Ele não tinha um ícone na cabeça, então eu tinha que perseguir ele? Sim, você deve seguir ele. Sim, você deve seguir ele. Beleza. Ai, caralho. Dá pra quicar na água, não dá? Ué, não sei. Acho que ainda não liberei esse movimento. Tá, vamos subir aqui. Deixa eu procurar o babaca. Dá pra lá o babaca. Dá um saltinho. Opa, aqui ó. Pega um. Jump. Outro jump. Sou muito zica, fera. Meu Deus do céu, viu? Deixei eu subir. Olha só, mano. Eu tô abridoso ainda no bagulho, né? Quanto mais você joga, mais abridoso você fica pra fazer essas graças, mano. Eita, porra. O cara tá fugindo de mim, moleque. Pera aí, moleque. Ô, nerd. Ó, nerd. Volta, nerd. Uou. Discada nos bichos. Nossa, toma essa paulada, moleque. Meu Deus do céu, viu? Eita, porra. Nossa, porra deixem agora. Nossa, eu sou muito exterminador de monstros, né, moleque? Cadê? Ele tá aqui, ó. Vem, viadinho. Sai da sala desse lugar. Uau. Isso foi incrível. Você é tipo um super-herói ou algo assim? O quê? É só por causa da forma como se move, das coisas que faz. Isso foi maneiro. Boa sorte. Meu nome é Sam. E já que você me salvou e tudo mais, me permita fazer alguma coisa por você. Não. Só se você souber onde eu encontro uma hélice. Uma hélice? Espera, espera. Eu tenho uma ideia. Ah, isso vai ser perfeito. Me siga. Hum, lá vem, hein? Temos que sair daqui. Vai dar ruim. Eita, porra, moleque. Ah, monstro novo, velho. No multiplayer eu já enfrentei esse aí. Blower. Ele é chato, mas ele morre com um tiro só do... Daquela arma agressiva lá. Dirty Harry. Não tá morrendo com um tiro só, não. Cuidado, mais deles. Caraca, malandro. De onde vem esse monte de bicho? Ah, aqui, ó. Como eu tiro de doze, ele cai de prima. Opa. Ai, ai. Sai daqui, rapaz. Vamos, moleque. É você que tá enrolando. Boa, dinheiro. Vamos seguindo por aqui. Aqui em cima, nos containers de transporte. Que container de transporte, meu filho? Tá, entendi já. Uou. Uou. Mais um caiu ali. Uou. Beleza. Belíssimo headshot. Eu sou sozica no bagulho, hein, mano. Uh, errei aquilo ali. Sabe o que eu falo? Sou zica, eu vou lá e erro o tiro. Morre, desgrama. Sai daqui, bicharada. Nossa, olha só os porradão de fogo, moleque. Não, você não é nada mal. É incrível o que você pode fazer quando não se esconde em containers o dia inteiro. É incrível mesmo. Eu ia me esconder, molecada. Vocês acham que eu ia me enfiar no meio dessa loucura? Você tá maluco, jovem. Você está maluco. Opa, tem mais inimiguinhos aqui. É isso mesmo? Deixa eu pegar a minha dos mísseis aqui, que ela é boa. Dos discos. Ó, meus discos estão eletrocutados. Aqui tem vida, deixa eu pegar vida e munição, beleza. Uma boa hora. Então vem, moleque. Ó, que salto, garoto. Eita, porra. Tá, agora você errou, peraí. Sai, bicho chato. Nossa senhora, não. Espera, sério, não. Não, porque a gente é zica, rapaz. Porque é o Patife que tá me controlando. Espera. Pode vir um exército dessa bagaça aí, que eu mato todo mundo. Nossa, já rolou uma explosão ali, já matei todos já. Deixa eu pegar essa bagaça aqui. Esse bagulho é bom pra matar eles. Matar hordas. Bom, vamos lá matar essa galera aqui. Trem? Que trem, gente. Eu não sei conduzir trem, não. Então, por que você sugeriu roubar o trem? Porque a gente tá à beira da morte. Da morte. Nesse caso, eu joguei centenas de horas de simulador. Tchu-tchu. Tchu-tchu. Ele é chato pra caralho, mas pode salvar nossas vidas. Matei todo mundo. Eles estão passando pela barricada. Que merda. Olha, aí vem eles. Agora nós vamos mesmo morrer. Morrer. Agora nós vamos mesmo morrer. Eu estou morrendo mesmo. Deixa eu correr daqui antes que eu morra. De verdade. Porque o bagulho ficou louco de uma hora pra outra, mano. Caralho, é muito monstro, malandro. Beleza, peguei vida. Ali. Bombas. Nossa, moleque. Estou matando muito, velho. Estou matando muito. Eu tenho que proteger ele? Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Cadê o resto dos bichos? Vamos lá, vai. Só na porradeira, porque agora falta pouco. Deixa eu pegar a minha. Dirt Cherry. Oh. Oh, viado. Toma, paulada na cara, moleque. Você é como um tornado de morte. Tornado de morte. Todos os tornados são um tornado de morte. Fato, todo tornado é um tornado de morte. Vai, moleque. Então pode ir na frente que eu já te sigo já. Vem. É engraçado que no chão a gente se movimenta muito devagar, né? Cadê o moleque? Opa, isso aqui eu preciso. Isso aqui que ele quer dizer, ó. Tá bom. Ha. Vamos ver o que eu consigo criar. Que isso? Ursinhos, bombas e um extintor. Eu acho que tá necessário pra... Brinquedos pra terroristas? Ou esses... E um pouco disso... Alguns daqueles... TN-Taddy. Fofo e explosivo. Tipo chocolate e pasta de amendo... Fofo e explosivo, jovens. Caralho, o bagulho é legal, hein, mano? Agora o bagulho ficou louco. Toma a pauada na cara, rapá. Oi, oi, oi. Vamos lá, moço. Pode abrir o caminho aí. Vamos embora. O bagulho tá louco aqui, tio. Pelo amor de Deus, alguém me tirou desse lugar. Nossa, bombada é na hora que ela mata numa só, né, velho? Uou. Toma essa paulada na cabeça. Caralho, velho. Os bichos ficam me seguindo e não param, não, mano. Nossa senhora. Ai, ai, sai. Aqui, seus bichos malditos. Sai. Cacete. Pula aqui, dá aquele dashzinho maroto. Uou. Cadê o trem? Essa porra não anda. Beleza, andou. Simbora, vai. Piuí, piuí. Piuí. Só essa, pela da puta. Pela da puta. Aí, é seu. Ó, tem uns erruelas ali. E eu achamos que essa cidade era chata. Ah, meu Deus. Tão saudade de quando era chato. Eu não. Eu tô curtindo a fera. O nosso personagem tá curtindo muito essa loucura. Ele era um bosta, né, velho? É essa, é essa. Sei lá, comida pro nosso trem de estimação. Tchau. Morreu. Já? Você, ô serruela, acabou de destruir um trem de carga. Foi mesmo. Tu conduziu pra caralho. Eu salvei a gente. Eu salvei a gente. Não, eu não iria tão longe. Vamos lá, nosso esconderijo é no final da rua. Tamo indo. A pena é que tem inimigos ali, né? Cadê ele? Ah, tá. Ele tá ali, ó. E eu passando reto, né? Mas, Sam, o que que você tava fazendo na fábrica sozinho? Ah, sabe como é que é? Procurando suprimentos pra mim e meus amigos. Eles me mandaram porque estão todos fazendo coisas importantes na base. Coisas importantes? Tipo o quê? Eu não tenho certeza. Esses amigos seus são amigos mesmo. Quero acreditar que sim. Éramos todos os alunos da faculdade Oxford West. Oxford West? Não é pra essa escola que todos os ricos e famosos mandam seus filhos quando eles têm que ir pra reabilitação? Só. Mas é uma escola ótima. Eu tinha uma bolsa. A única bolsa. Todo o resto pagou pra entrar. De qualquer jeito, quando os ODs atacaram o campus, só alguns de nós sobreviveram. Ah, a gente tá bem estiloso, hein, mano? Meus amigos não estão lidando bem com isso. Pega leve com eles. Se a gente colocar todo mundo trabalhando junto, vamos fazer uma hélice incrível. Então, beleza. O importante é eles garantirem a minha hélice, jovens. Ei, caras. Deixa eu apresentar... Sai fora, Sam. Lol. What the fuck? Haha, boa. A verdade não é a sua praia, Sam. Não são umas pessoas. Só são mimados. Não sabem como lidar com o apocalipse mutante. Do que o senhor tá reclamando? Quem se importa? Sério. Lol, o amigo do Sam é mais chato que o Sam. Quer que eu seja seu coach pessoal? Sim. O que eu faço primeiro, coach? Primeiro, nunca mais me chama de coach de novo. Segundo, nunca mais faz isso de novo. E terceiro, vamos ver o que seus amigos precisam pra se endireitar e começar a trabalhar na Esse apocalipse é entediante. Mano, eu peguei um bando de babaca, né, velho? Que beleza. Sucesso! Sam prometeu te fazer uma hélice, mas primeiro você precisa convencer os amigos dele a te ajudarem. Beleza. Você tá com essas patricinhas? Minha amiga Calista tá vendendo roupas. Vai falar com ela se quiser se trocar. Olha só. Não tenha medo de tentar coisas novas. Você nunca sabe o que vai servir até experimentar. É só uma malta filosófica. Pá! Foi nessa. Pá! Fui nessa. Beleza então. Vamos ver o que ela tem pra vender aqui. E aí, Calista? Beleza? Personalizar, eu posso mudar, por exemplo, cabelo? Posso? Ah, da hora. Eu tava afim de mudar a barba já. Vou deixar ele sem barba. E mudar a cor do olho. Uma cor normal agora. Ele tem que ser mais heróico, né? E o rosto? Dá pra mudar o rosto, será? Deixa eu ver. Devia dar, né? Pra mudar... Aqui, ó. O rosto. Essa cara de burguês do caralho. Eu quero uma cara de cara zica. Vamos ver o maluco zica. Caralho, a gente pode personalizar o personagem a hora que a gente quiser. Por isso até que não dá pra criar outros perfis, tá ligado? Porque, tipo, não precisa. Esse maluco aqui tem cara de mal, velho. Mas não. Ah, esse aqui vai tá mais comum, por enquanto. Deixa eu ver se alguma barba cai bem nele. Vamos ver. Ó, o barbão ficou maneiro nele. Assim, ó. Você ia ficar com cara de herói. O que que tem de chapéu? Cabeça de fizzy. Legal, capacete de fizzy, hein, molecada? Tá, vai. Vamos sem nenhum por enquanto. Deixa eu ver aqui uma... Uma luva. Vai, você tá chato essa luva também. Não quero mais. Ó, uma luva e uma monstora. É da hora, velho. Eu não tenho nada de bom a dizer. Devo ficar quieta. Da Fisco. Tatuagens. Gostei. Deixa eu ver. Trajes. Conjunto Insomniac. Tem os padrões já montados. Eita, pô. Olha que louco, moleque. A gente pode virar o ninja da tinta. Gostei. Ou o macaco vermelho. Porra, da hora, velho. Tem uns bagulhos da hora. Por enquanto eu não vou mexer na aparência dele, não. Mas depois, com mais calma, eu vejo isso aqui. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. Olha, o carinha da arma é esse aqui, não é? Eu vendo todo tipo de coisa. Chega aí. Ai, que legal. Eu já consigo comprar bomba congelante? Rapaz, é um apocalipse. Não rola crediário. Não rola crediário. Colecionáveis. Depois eu preciso comprar esses mapas aqui. Balões Fizzy. Da hora. Se achar alguma coisa boa, eu quero uma comissão pro Jack 2 Chapéus. Tranquilo, velho. Então a gente tem missão com esse Oxford. A gente tem missão com esse maluquinho aqui. A gente tem uma porrada de missão, jovem. Olha só. Five Nights at Freddy's. E é depois aqui que a gente já sou esse Five Nights at Freddy's que a gente vai terminar mais esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar ele, deixando o joinha em favorito. Muito obrigado por estarem acompanhando e apoiando essa série. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Será que os nerds vão ajudar a gente? Enfim, espero vocês no próximo episódio pra gente descobrir juntos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado por estarem apoiando essa série. Um abraço do Patife. E até a próxima. E valeu. Obrigado. 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 Obrigado.